Fala, meus amigos! Daquele jeitão! As maiores discussões da internet nostálgica sempre giraram em torno da lembrança de determinada série, desenho ou até filme. Se passou na Globo, se passou no SBT ou se foi na manchete. E quando se fala de algumas séries, como o V, a confusão, então, é maior ainda. Afinal de contas, passou na Globo ou foi no SBT? Eu sou o Teile Fábio, e se você quer descobrir a verdade, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E hoje é dia de a gente revisitar mais uma série do passado. Aquele tipo de série que a gente nunca sabe direito se passou num canal ou se passou no outro. Ou então que a memória efetiva dá aquela enganada marota, imaginando que ela foi tão longa quanto um magno ou um supermáquina da vida. Talvez você só lembre daquela imagem obscura lá no cantinho da mente, que mostra pessoas normais trocando tiro com outras pessoas, né? Vestidas de vermelho e com óculos engraçados, ou mesmo aquela icônica cena que marcou qualquer um ao descobrimos que por trás de aparência humana escondiam-se homens lagartos que comiam ratinhos. Então hoje é dia de a gente relembrar juntos a série V, a Batalha Final, ou V, Extraterrestres na Batalha Final, ou ainda V, Extraterrestres no Planeta Terra. E esse nome vai depender do canal e do ano que você assistiu. Afinal de contas, televisão brasileira dos anos 80 não era para os fracos. Então, fiquem comigo até o final, porque a batalha para tentar salvar o Planeta Terra do passado vai começar. O Homem não está só. Em algum lugar do universo, alguém nos observa. Ralejando, esperando, analisando. Serão amigos ou invasores? Nós viemos em paz. É um prazer conhecê-lo. Quando descobrimos a verdade, será tarde demais. Os extraterrestres vieram nos julgar tudo. Quero que essa vitória seja absolutamente boa. E V, a original series, foi uma minissérie dividida em duas partes, com aproximadamente uma hora e meia de duração para cada episódio. E que foi ao ar lá nos Estados Unidos pela NBC, nos dias 1º e 2º de maio de 1983. A história mostrava a Terra sendo surpreendida pela chegada de 50 grandes naves espaciais naquele estilão mais clássico que se posicionavam estrategicamente ao redor do nosso mundo. E aí, quando o povão estava apavorado, já estava achando que ia para o barro, os alienígenas acabam fazendo contato e dizendo que vieram na paz, que vieram só para ajudar. Falam também que o mundo deles está à beira da destruição por falta de recursos naturais e que, em troca da ajuda da Terra, vão disponibilizar tecnologia de ponta para a gente evoluir ainda mais. E já pensaram se isso fosse verdade? Já nos anos 80, a gente ia ter a disponibilidade de ter iPhones, né? E ter aquelas fritadeiras do George Foreman. Só que é claro que não, né? Só de olhar aquele monte de alienígena com cara de tiozão de churrasco e supermodelos vestidos com macacões da Ferrari e óculos do Master System, que qualquer um um pouquinho mais esperto já ia notar que era uma cilada, Bino. Pois dito e feito. Logo, os aliens comandados pela gatíssima, ou diria, lagartíssima, Diana, vivida pela atriz Jane Badler, e o tiozão John, interpretado pelo recém-falecido Richard Herd, começa a se comportar de um jeitão meio estranho e levanta uma lebre para o jornalista Mike Donovan, vivido pelo ator Mark Singer. Descobri que, na verdade, eles eram lagartos humanoides que vieram para cá roubar toda a nossa água e, de quebra, transformar os humanos em escravos. E para trazer essa confiança, para dar aquela disfarçada, eles usam uma pele artificial para ficar parecidos com a gente e também lentes de contato para esconder os olhos de lagartos deles. Mais ou menos como os políticos fazem, né? Lá, chegam em época de eleição, ficam bonitão, pegam criança no colo para dar beijo, tomar uma garapa, comer um pastel, né? Tudo para conquistar a nossa confiança. O problema é que os alienígenas se arregam com o resto da mídia e com as autoridades do mundo todo. Então, a galera forma uma resistência humana liderada pela loirona Juliette Parrish, interpretada pela atriz Faye Grant. Logo, o Mike Donovan se ajuda à resistência e o pau pega geral com a galera tentando livrar a terra dos lagartões. Claro que, sem ajuda, a gente ia levar uma limada feroz dos alienígenas. A nossa sorte é que alguns deles acabam não concordando com essa coisa aí de escravizar e acabar com a terra e começam a ajudar os humanos. E entre eles, a gente tem o Willy, que é vivido pelo nosso querido Freddy Krueger, Robert Barton England, né? Um cara figurinha carimbada para quem gosta de filme de terror e de qualquer coisa lá dos anos 80. Bom, e essa minissérie foi um tremendo sucesso lá fora e, claro, deixou um gostinho de quero mais. E foi assim que um ano depois, em maio de 1984, a NBC estreou a continuação chamada V, The Final Battle, com mais três episódios de uma hora e trinta que continuava mostrando a luta da humanidade contra os lagartões comandados pela Diana. Vários novos personagens se juntam aos originais, entre eles, o sempre brabão Michael Ironside, vivendo o ex-agente da CIA, Han Tyler. Esses três episódios que mostravam até experiências genéticas dos lagartos para cima dos humanos, com direito a uma criança híbrida e mostravam o que seria a última batalha com os humanos e expulsando os aliens no final. Bom, isso é o que a resistência e a audiência acreditavam que tinha acontecido. Já que como essa minissérie também foi um sucesso de crítica e de audiência, os caras resolveram arriscar de vez e meteram uma série logo de cara. E que estreou em outubro de 1984, lá nos Estados Unidos, e ganhou 19 episódios com aquele tempo de duração que a gente estava mais acostumado, mais ou menos uns 50 minutos. E praticamente todo o elenco original voltou aqui e ali durante a série. Sabe qual foi o problema? O problema é que a grana que antes era investida ali entre dois e três episódios, agora foi diluída em 19. E aí, já viram, né? A qualidade caiu bastante e a invasão ficou restrita a uma meia dúzia de alienígenas que tentavam reiniciar uma nova invasão à Terra. E se lá nos Estados Unidos a coisa já não foi muito convencional, primeiro foram duas minisséries, depois virou uma série, imagina então o balaio de gato que foi aqui no Brasil, né? E a própria internet demonstra isso com um monte de confusão que aparece por aí. Então, se não está sentado ainda, senta que lá vem história. E quem exibiu o V primeiramente foi a Globo, a Rede Globo, já em 1984 com o título V, A Batalha Final. A Globo juntou as duas minisséries iniciais e transformou tudo numa coisa só, só que dividiu em dez capítulos que foram o ar do dia 5 ao dia 16 de novembro de 1984, mais ou menos umas 10 e meia da noite. Inclusive, ganhando uma página inteira no jornal O Globo de 4 de novembro daquele ano, destacando a estreia da série na televisão brasileira. E eu acho que mesmo sendo bem pequeno, é dessa exibição na Globo que eu lembro mais, né? Porque assim, passou duas semanas e às vezes meu pai e minha mãe deixavam assistir, até porque chamavam bastante atenção, né? As chamadas lá durante o dia. E aí um dia eu fui ver isso aí e eu acho que eu quase fiquei traumatizado. Porque teve uma hora que desmascararam lá o cara que estava vestido de humano e apareceu um lagartão por baixo. É, não tem como uma criança esquecer um susto desse. Depois disso, a série sumiu da programação da Globo e sabe-se lá como apareceu no SBT em 24 de julho de 1988 com o nome Os Extraterrestres na Batalha Final, passando os cinco episódios das duas primeiras séries no formato original de uma hora e trinta de duração. Domingo, dia 24, na semana série Ataque! A Terra Ameaçada Seres Extraterrestres invadem o nosso planeta em naves gigantescas E depois desse confronto nada será como antes. Domingo, dia 24, logo após o programa Silvio Santos na semana série Os Extraterrestres na Batalha Final E aqui a confusão é tão grande, né? A memória afetiva atrapalha tanto que tem gente que acha que foi exibido no SBT em 1986 tem gente que diz que foi só lá em 1990 mas não, eu pesquisei bastante e foi realmente em 1988. E ainda em 1988, no dia 19 de agosto, o SBT estreou o primeiro dos 19 episódios da terceira minissérie ou melhor dizendo, da série e deu o nome Os Extraterrestres no Planeta Terra para essa última parte que também sabe-se lá porquê chamou bem mais a atenção da audiência e durou até 1989. Depois, em 1990, o canal do Titio Silvio Santos resibiu tudo e não sei se depois disso ainda tiveram mais reprises por lá. A única coisa que eu sei é que muitos anos depois a série foi reexibida na íntegra no canal TCM. Então, se vocês lembram, né? De mais resibições lá no SBT deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Ei, tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar aquele like, seu puto. E vamos para algumas curiosidades porque isso é bem legal. Sabiam que o V, né? Que era o nome da série significava tanto visitantes quanto o V da vitória que a resistência fazia cada vez que ganhava uma pra cima dos lagartões? E também foi bem curioso descobrir que a série foi baseada no livro de temática política do autor Sinclair Lewis chamado Não Pode Acontecer Aqui que foi lançado, olha só, em 1935. Aí, lá no comecinho dos anos 80 o produtor Kenneth Johnson escreveu um roteiro adaptado com o nome Storm Warnings que seria algo como O Aviso da Tempestade. A galera da NBC gostou demais da ideia mas achou assim intelectual demais. Aí o que eles fizeram? Como Star Wars era modinha lá no começo dos anos 80 eles adaptaram tudo com naves espaciais invasões e muitos alienígenas. Inclusive, quando a série começou a ser gravada a atriz Dominique Dune que era conhecida pelo filme Poltergeist foi originalmente chamada para o papel da Robin Maxwell só que a coitadinha acabou sendo assassinada pois é assassinada pelo ex-namorado aí tiveram que chamar outra atriz para o papel da Robin depois dessa tragédia. Ainda assim em respeito à atriz os produtores preservaram ali algumas cenas que ela parecia de costas e elas foram inclusive usadas no material original da primeira série. E em 1984 V ainda ganhou uma série em quadrinhos lançados pela DC Comics que expandia ainda mais a luta da resistência contra os lagartos da Ferrari. Infelizmente esse material nunca foi lançado aqui no Brasil. E talvez muita gente não saiba mas a NBC estava tão confiante no sucesso dessa série com 19 episódios tendo em vista ali o sucesso das duas primeiras minisséries que ela chegou a fechar um acordo com a LGN para lançar uma linha de brinquedos da série V. E como vocês já sabem agora infelizmente essa última série foi um fracasso e a linha foi cancelada mesmo quando já existiam os moldes e até material de divulgação que já tinha sido liberado nos catálogos de vendas de brinquedos da época. Bom e duas coisas que realmente foram lançadas como merchandising da série foi o primeiro um jogo lançado em 1986 para aqueles computadores da época e também um remake que a série recebeu em 2009 e que rendeu duas temporadas mostrando novamente o invasor alienígena aqui na Terra dessa vez comandada pela brasileira Morena Bacarim que vivia a personagem Ana praticamente uma reencarnação da maquiavélica Diana lá da série original aliás a atriz Jenny Baddler e o ator Max Singer aparecendo nessa nova série só que em novos papéis E aí alguém assistiu essa série nova ou quer dizer nem tão nova lá de 2009 mas alguém assistiu é tão boa quanto a original deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo Bom meus amigos eu espero que vocês tenham gostado da história dessa série V e se vocês tem mais lembranças a respeito dessa série deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal a gente ficar sabendo e se está chegando novo agora aqui no canal ou se já está há um tempo mas ainda não está inscrito vamos lá não perde tempo se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho porque assim a nossa viagem vai ser garantida para o passado duas vezes por semana também já aproveita para conhecer lá as nossas redes sociais tem coleção em ação show para todos os gostos também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos lá dos anos 80 e toda segunda-feira eu estou junto com a galera do Machine Cast do podcast mais nostálgico e também mais maluco de toda a podosfera estou esperando vocês por lá por enquanto eu vou deixando o meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo valeu e esses são os membros Felpudo Gold do canal muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado e aproveitando vem ser um Felpudo Gold você também aperta aqui no botão seja membro para mais informações de como ajudar o canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto